Olá amigos ouvintes do Norte Pioneiro, hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. Eu sou o Soldado Bastian e estou falando diretamente do setor de comunicação social do 2º Batalhão para repassar o resumo das principais ocorrências atendidas no último fim de semana. Começamos então pelo município de Venceslaubras, na sexta-feira por volta das 8 horas da manhã, os policiais militares da Agência Local de Inteligência e da Rádio Patrulha receberam informações de que havia uma motocicleta clonada que estaria circulando na região. Os policiais então foram no encalço dessa motocicleta e conseguiram localizá-la e a abordagem e realmente se tratava de uma motocicleta clonada com os sinais identificadores adulterados. Os policiais então deram voz de prisão ao condutor e encaminharam o condutor juntamente com a motocicleta para a delegacia de polícia. Vamos agora ao município de Pinhalão, na sexta-feira também por volta das 10 horas da manhã, os policiais militares receberam a denúncia de que um indivíduo estaria com uma arma de fogo em sua residência. Os policiais então deslocaram até esse local e conversaram com o proprietário. Ele informou que realmente ele teria essa arma de fogo e entregou aos policiais, mas Pingarda com dois canos desmuniciada. O indivíduo e o proprietário ainda relatou que essa arma teria vindo da Polônia, que teria sido um presente de seu pai que é uma arma antiga. Os policiais então encaminharam o indivíduo juntamente com a arma de fogo para a delegacia de polícia e para as devidas providências. Vamos agora ao município de Jacarezinho, na sexta-feira por volta das 10h30 da manhã, os policiais militares receberam a informação de que um caminhão estaria circulando nas proximidades e que ele estaria com alerta de roubo. Os policiais então foram até o local onde estava dando rastreio desse caminhão e foi possível localizá-lo. O caminhão com alerta de roubo então foi recuperado pela Polícia Militar e encaminhado pela Polícia Civil para as devidas providências. Ainda no município de Jacarezinho, por volta de uma hora da tarde, os policiais militares foram acionados para dar atendimento a uma situação de furto qualificado. Um motociclista veio à viatura e informou que tinha acabado de presenciar um furto, um indivíduo furtando uma motocicleta. Os policiais então fizeram patrulhamento e conseguiram localizar o autor do furto que já tinha sido detido por populares. Segundo informações, o autor do furto teria visto a motocicleta estacionada e furtou essa motocicleta. Porém, o proprietário e alguns amigos ali teriam ido no encalço do indivíduo e conseguiram deter o autor desse furto até a chegada da viatura. Após a identificação do indivíduo, os policiais ainda constataram que esse indivíduo possuía em desfavor um mandado de prisão expedido pela justiça. Dessa forma, então, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia juntamente com a motocicleta para posterior restituição ao proprietário. No município de Carlópolis, na sexta-feira também por volta das 9h15 da manhã, os policiais militares foram acionados para dar atendimento a uma situação onde uma televisão havia sido furtada de uma residência. Segundo informações do solicitante, ele teria visualizado as características do indivíduo que realizou esse furto e repassou aos policiais que fizeram o patrulhamento a fim de localizar essa TV. Logo em seguida, os policiais conseguiram localizar esse indivíduo com as mesmas características e indagados sobre a televisão. Ele informou que ele mesmo teria cometido esse furto que teria deixado na casa de sua mãe. O indivíduo ainda estaria com um balde contendo diversas facas dentro desse balde e alguns óculos de 3D utilizados para assistir televisão. Após essas informações, os policiais foram até a residência e conseguiram localizar a televisão que teria sido furtada. Dessa forma, o indivíduo recebeu voz de prisão pelo crime de furto e foi encaminhado à delegacia de polícia juntamente com a televisão para a posterior restituição ao proprietário. Ainda no município de Carlópolis, na sexta-feira, por volta das 4 horas da tarde, os policiais militares, juntamente com a equipe da Polícia Civil, foram dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Ao chegar no local, um dos indivíduos que estava na residência tentou se evadir, mas foi contido logo em seguida pelos policiais. Ao fazer a identificação e verificar a documentação, foi constatado que esse indivíduo tinha também contra ele um mandado de prisão expedido. Dessa forma, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia. Vamos agora ao município de Jacarezinho. Na sexta-feira, por volta das 10h30 da noite, os policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram o indivíduo saindo de um beco e conhecido como ponte de comércio de entorpecentes. O indivíduo ia avistar e a viatura lançou um invólucro no chão e os policiais logo em seguindo realizaram a abordagem. Ao ser indagado, o indivíduo disse que teria lançado aquele invólucro que continha drogas e que acabava de adquirir naquele determinado local. Os policiais então constataram que se tratava de uma porção de craque. Ao ser indagado, o indivíduo relatou ser menor, que foi constatado via consulta no sistema, um indivíduo com 17 anos, porém, nessa consulta apresentou um mandado de busca e apreensão expedido pela justiça para esse indivíduo. Diante dos fatos, então, o menor foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia para as devidas providências. Ainda no município de Jacarezinho, no sábado, os policiais militares em operações com cães deram cumprimento a um mandado de prisão expedido pela justiça. O indivíduo, alvo do mandado de prisão, estava com o mandado expedido pelo crime do artigo 121 do Código Penal de Homicídio Qualificado. Os policiais então encontraram esse indivíduo e localizaram e deram voz de prisão e encaminharam mesmo para a DPEM para as devidas providências e recolhimento ao sistema penal. No município de Jacarezinho, ainda, no sábado, por volta das 4h30 da tarde, os policiais militares receberam a informação de que um indivíduo conhecido no meio policial pela prática de delitos estaria transitando com um veículo em corola e que estaria de posse de duas armas de fogo. Os policiais então realizaram a abordagem nesse veículo onde foi possível localizar as duas armas de fogo que estariam escondidas dentro do carro. Além das duas armas de fogo, os policiais também encontraram duas buchas de maconha que estariam aí juntamente no carro com esses indivíduos. Desse modo, então, os ocupantes do carro, que são dois homens e duas mulheres, receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de polícia para as devidas providências. Mas agora o município de Siqueira Campos, ontem, por volta das 5h da tarde, os policiais militares foram dar atendimento a uma ocorrência onde o indivíduo relata que seu tio estaria lhe ameaçando com uma arma de fogo. Os policiais então foram até o local e entraram em contato com o indivíduo e com o tio que estaria realizando as ameaças e o indivíduo que estaria armado entregou para os policiais uma arma de fogo, uma garroncha calibre .38 que ele teria em sua residência. Diante dos fatos, então, os indivíduos foram encaminhados para a delegacia de polícia juntamente com a arma de fogo que foi apreendida. Pois é, meus amigos, essas foram as principais ocorrências do fim de semana. Lembrando que tivemos diversos outros atendimentos nos 22 municípios do Norte Pioneiro que fazem parte da área do 2º Batalhão, porém essas foram as que receberam o maior destaque. Em nome do comandante do 2º Batalhão Major Márcio Jaquete, nós desejamos a todos um excelente dia, uma boa semana e até amanhã. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença!